Uma menina que aparenta ter no máximo 10 anos, empurra um carrinho com o bebê dentro. Ao lado dela, um menino de cerca de 6 anos. Eles caminham pelo acostamento e os carros passam bem próximos a eles. Em um momento, dá para ver que a menina precisa segurar com força o carrinho, devido ao vento provocado pelos veículos. Um ônibus passa bem próximo dela e do bebê. A rodovia Antônio Eio, que liga Itajaí e Brusque, é uma das mais perigosas da região norte de Santa Catarina. Somente este ano, 13 pessoas morreram neste trecho.